Afinal, qual é o melhor dispensador de gel ou de sabão, como vocês quiserem chamar? Eu tenho aqui 3 produtos, todos eles uso diariamente e querias fazer este vídeo principalmente porque são novidade e certamente pode haver aqui algumas diferenças que justifiquem a tua compra, certamente optando por este ou por este ou por este. Pronto, tu logo vejas, está bem? Portanto, fica a intro e já falamos. Estamos a falar dos 3 dispositivos que eu tenho à minha frente. Dispensador de gel, sabão, espuma, o que vocês quiserem chamar, tanto faz. O importante é que ele funcione, posso dizer já que os 3 funcionam, vamos fazer o teste para vocês verem. São todos da Xiaomi, são tipo submarca ou estão da companhia Xiaomi. Vocês podem ver na descrição toda a informação. Faço o convite, adiram ao meu grupo de Facebook com cupons de desconto, podem comprar estes produtos e não só mais baratos e não só, já tem 11.500 pessoas, qualquer coisa, não acho. Portanto, passem por lá, temos lá um grupo muito porrar e está logo no início desta descrição do vídeo, está bem? Portanto, vamos então lá falar agora com cada um deles. Primeiro, este foi o último que eu recebi, é assim, eu gosto deles todos, todos funcionam, mas este é, sem dúvida, o meu favorito. Porquê? Porque este é recarregável, não precisas de bateria, portanto, só tens que ligar, de certa forma para que comece a ter mais energia, carregas aqui na parte do topo para ligar e depois faz o efeito de recarregamento, pronto, de deitar espuma. Eu queria vos mostrar também onde é que é o carregamento. O carregamento é feito aqui, portanto, vocês têm que ligar a este cabo que vem de oferta, não é? Tem que incluir dentro da caixa, ligam, depois há um carregador do vosso smartphone e depois, efetivamente, vocês conseguem usar, eles dizem, pelo menos dá para 120 dias, sem carregar. Isso aí, não conseguiste testar esses 120 dias, como óbvio. Este é um dispositivo que aguenta 230 ml e pronto. E a grande vantagem, entre outros, os outros é que são as pilhas e este é a recarregada. Já vou encher isto depois com um produto, quero-vos mostrar primeiro. Também, além disso, fui o primeiro também a oferecer um extra, que é isto. Um extra muito interessante, que é para tu pôres, depois, isto aqui dentro e depois colares à parede com este autocolante. Colas aqui, eu também não colei ainda, de propósito para vos mostrar, mas vocês depois podem pôr logo assim ao lado do lavatório, ao invés de estar em cima do lavatório, e é muito mais prático ter isto colado à parede ou, pronto, no mosaico da vossa casa do bem. Portanto, fica aqui a reparo. Este é, sem dúvida, talvez, um dos meus favoritos, principalmente, por ter estes pormenores. Depois, vamos a este, que este é o X1, aquele é o X1S, este é o X1, tem 310 ml, portanto, tem um pouco mais de, aguenta um bocadinho mais de sabonete e de água, portanto, e agora vou abrir para vocês verem como é que ele é. Portanto, é só puxar para baixo, portanto, não estou a ter jeitinho nenhum. Ah, exatamente. E, portanto, metem aqui dentro e fica a funcionar. Depois dizem, Pedro, mas então, como é que eu meto as pilhas? Faço, vens aqui atrás, faz isto, e tem aqui 3 pilhas para usares dentro do teu dispensador de gel. Portanto, temos aqui também, carregar aqui no botão, para ligar e funcionar. Depois é só aproximar a mão e começa logo a funcionar. Este aqui, o outro dos primeiros que eu recebi, supostamente, eu, normalmente, acho o mais bonito. A diferença é que este é que precisa de 4 pilhas e, ao contrário, este precisa só de 3. Vou ver se vos abre isto aqui. E é na parte interna que tem as pilhas. Vou ver aqui e abro para vocês verem. Tem aqui as 4 pilhas. Portanto, eram as pilhas. Vou dizer que eu já tenho este dispensador há muito tempo. Este dispositivo, pelo menos há mais de um mês e meio e não precisei ainda de uma quantidade de pilhas. Portanto, é poder. Portanto, se vocês estiverem a usar e preocupados com as pilhas, é óbvio que é sempre complicado. Porque se eu for comprar mais pilhas, mas, de certa forma, este fica assim, ligado. E depois, agora, temos isto. Ah, e o pormenor deste é que liga. E esta, a diferença entre os outros dois é que consegue controlar mais ou menos a espuma sempre um bocadinho mais ou menos. E agora vamos fazer um pequeno teste. Não é verdade? Portanto, vamos pôr um pouco de gel. Um gel líquido normal. Eu recomendo que não usem, este também serve um pouco de tutorial, não usem um gel que tenha partículas sólidas lá dentro. A melhor é líquido, sem nada específico. Eu vou pôr aqui um bocadinho só. Pronto, já está a funcionar. Vamos lá fazer mais uma vez. Pronto, este já está. Vamos ao outro. Feito o teste, vamos ao outro teste. Liga aqui. Mais uma vez. Já está. O menos desinfetar as mãos, limpar ou, de certa forma, tenha as mãos super limpas com este vídeo, sem dúvida. E depois, temos aqui o último. Que é só ligar aqui em cima. Só pressionar. Não precisa fazer força. É só tipo quase touch. E depois. E o que eu acho que é engraçado, que esta espuma até parece um bocadinho mais... Não sei, parece que ela deitar a espuma deita um bocadinho melhor. Mas pode ser impressão minha. Eu acho que todos funcionam bem. Qual que era um deles. Vejam também o preço. Também isso é justificativo para perceberem qual é o que vale a pena ou não. Mas, pelo menos queria-vos mostrar todos a funcionar. E agora uma curiosidade também. Mostro-vos que tinha feito um vídeo no Instagram em que descobri que este, por exemplo, usei para detergente de loiça. E eu mostro-vos aqui o vídeo em que até experimentei. A minha mulher até deu a ideia de usar com detergente de loiça em vez de sabão líquido para lavar as mãos. E não é que funciona. Na perfeição. E é porra, porque agora acabou por ser oficialmente o produto que eu uso para limpar a minha loiça. O produto gadget que fica ali à mão. É muito mais fácil de estar a usar o produto. pronto, e do próprio dispensador do gel de loiça. É muito mais fácil de utilizar assim com este produto, com este gadget. É muito mais funcional. Mas pronto. Fica aqui um videozinho porreiro. Simples. Mas de forma é que vocês percebam qual é a melhor escolha. Qual é o melhor dispositivo de gel, de espuma, de sabão, como vocês quiserem chamar. De forma a facilitar as vossas vidas que é só aproximar e estar a andar. Eu, pelo menos, este já está a funcionar como detergente de loiça. Pô, detergente de loiça. E estes dois já estão nas minhas duas casas de banho. E pronto. E se receber mais algum deste género, que obviamente vos partilho, não saiam no canal ou no grupo Facebook, pronto. Ou no Instagram. Também já agora se sigam no meu Instagram. Portanto, fica aqui o meu vídeo feito. Um grande abraço. E até uma próxima. Terminou o vídeo. Recomendo que tu vejas os produtos mais vendidos e procurados da Xiaomi. É só clicar aqui e vais começar a ver o vídeo. E digo-te mais. Se gostaste deste vídeo, dá um like e subscreve o canal. É só clicar aqui, nesta bolazita, aqui com a minha foto e automaticamente subscreves o canal. Fácil, não é? Portanto, aquele grande abraço e fui.